Eles trouxeram tudo de graça? Não, tive que dar uma segurada no guidão. Ai, mano. Aqui, deixa eu te falar. Olha lá, pera lá. A Keyziana, nova namorada do Canário. Foi só a Suéry meter o pé, ó. Canário fez a fila andar. Mas é igual fila do auxílio-desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma, porque mudou a galinha pela... pela franga. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom, que ela não é surda. Que bom da porrada. Tô ouvindo, tá? Aham, tá bom. Que tanto de porra não é esse aí? Meu sono. E que tanto de silicone é esse aí? Meu silicone. Pode ser grossa, amor. Grossa não é tudo que ela tem... Meu Deus, amor. Essa vez é uma pergunta. Sabe o que é, Keyziana? É que a minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça. Agora tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida. Toda remendada. É a Emília com a cara da cuca? Pô, mãe. Eu só queria uma calça. Uma só. Eu queria fazer uma lace na minha chubaca. Eu não posso. Porque um cabelo 100% natural é caríssimo você cuidar. Uma cola de lace é caríssimo você colar. Eu quero fazer o quê? Legal, hein, graça. Legal que você tá trabalhando, né? Aham. Também tô. Que bom. Tô de home office. Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans. E não é home office. Você é home office. Quer um anti-side home aqui dentro? Mãe. Tá bom? Mãe, falando sério agora, vamos aproveitar que tu tá trabalhando, me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobrancelha. O quê que é isso no meio da tua cara? É sobrancelha. Então tá pronta. Pode saber por que a vaca tá dentro da minha oficina? Vaca boia. Onde você vai pegar pra senhora tua, não? É. É no meu terreno. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, hein? A gente também nem pensamos essa quantidade de bolsa era pra gente ter pedido uma carona lá na pista. Não quero que pegues carona. É, né, mãe? Pegar carona com estranho é perigoso, né? Perigoso no teu caso pro motorista, né? Que você que é estranha. Graça, o que eu vi? O quê? O tanto de compra aí é... Caiu o caminhão da fábrica, é? Aham. Caiu o caminhão... Caiu. Caminhão da fábrica de galinha aqui na frente da comunidade que foi a Sueli sair pra outra galinha a dois entrar. Ótimo. Olha que graça. Fique sabendo, tá? Que eu sou muito, mas muito fiel ao meu canarinho. Também sou muito fiel. Era muito fiel, mocinha. Porque isso não adiantou. Ele foi embora com a vaca da Geralda. Ah, não. Ai, eu vou ser obrigada a te desmascarar na frente da pessoa. Fiel, tu, mãe? Eu tinha uma fidelidade de mãe. Sempre cabe mais um. Ah, tá. Que milagre é esse, Graça? Final de mês aí você é cheia de compras. É, eu tô aqui, tô igual Moreira, meu namorado. É só saco. Olha só. Já viu nu? Tu já viu nu? Meu querido. Fala. Quero dizer que se for rolar um churrasquinho, eu tô com o tempo livre hoje, tá? Tá. Ah, tá com o tempo livre? Tô. Tá com o tempo livre? Então aproveita e faz o teu churrasco dentro da tua casa. Que grossa! Puxa, gente. Bora queimar uma carninha aí e chamar vizinhança, né? Pego a minha caixa de sol e boto Wesley Safadão em calcinha preta a noite toda. E aí eu gostei. Eu gostei. Eu tenho um problema com o Erle, sabia? O Erle, o safadão aqui da rua de trás. Nossa, eu vejo ele, eu dispenso minha calcinha preta na hora. Chewbacca livre. Mãe! O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Que grite. O Erle, eu tô entrezando-se o Erle. Que eu vejo ele na... Nossa, mas a minha chubaca fica igual a revista da tua avó. Hã? Cataratas. A farda o guaci. E quando passa o teu namorado, Moreira? Aí seca na hora. Põe, para com isso. Põe, para com isso. Põe, para uma besteira. Põe, igual o ralo. Vou botar pro assunto. Tá que tava falando de churrasco, querida? Agora eu fiz um churrasquinho. A gente não vamos poder fazer churrasco não, Kiziane. O que que a gente toma assim? Ah, bufufa, sem dinheiro. Nossa, mas pelo tanto de compras aí. Achei que você tivesse ganhado uma grana hoje lá no Sinal, né? Olha aqui. Eu ganhei um lobo-guará. Eu fiquei com tanta alegria que eu cheguei a dividir com a Brite. O lobo-guará? A alegria. Mãe, para. Aqui, ô, Kiziane, deixa eu te explicar. Mamãe tá gastando o que a gente temo, o que a gente não temo. Kiziane, agora ela virou colecionadora de cero. Menina tá tão viciada. Tá mais viciada que a bateria do Marcelo Uracuí. Mas pelo menos as compras do churrasco tá garantida, né? Essa mulher não tem noção das coisas que tô... Querida, a gente temo nossas prioridades. Eu, por exemplo, tô com um problema de vista, vou ter que fazer um exame. Sabe o que eu não tinha atentado pra sua observação? Ia ficar bom o óculos em tu, sabia? Ô, mãe, graças a Deus, né? Pelo menos uma coisa tu fará que vai ficar boa na minha cara. Claro, qualquer coisa que vem na barreira, aí já... Oi, graça. Oi, vaca. Tudo bom, putinha safada? Oi, Deise. Ela falou comigo, te escutou? Graça. Mas e aí, me fala, como que nasceu o álbum? Tá bem. Aqui, ó. O meu vou completar rapidinho. Ah, é? Que bom pra você. Eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, Luz. Porque não se faz nada rapidinho, porque álbum é igual sexo. Tem que fazer devagarzinho. Eu tô mantendo a coleção da minha tia. Ela disse que ganhava prêmio todo ano. Ah, que bom. Ela é debochada, mãe. Ela é debochada, né? Gota tia. Engraçado que meu fogão tem quatro bocas, mas não tem uma que prolifera tanta merda como você ou sua avó? Mandou. Agora ela mandou. Vaca. O meu ovo tá quase completo. Só tá faltando, ó... sete. Mas se eu fosse você, eu me apressava. Porque a promoção, querida, acaba hoje. Oh, mãe! Ué, mãe, não te pararam que era hoje? Eu já vi. Ai, meu Deus, vamos com ela, mãe. Vamos agora que a gente toca a moça toda, hein, mãe? Tu não pegou nenhuma. Vai resolver isso. Ah, tava marcado que era pra tu pegar a coisa. Eu vou conseguir completar esse álbum. Eu vou completar esse álbum. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Boa noite. Ai, gente, bora. Bora fazer um churrasco? Não, Casey, não. Churrasco hoje não. Eu vou comer um brigadeiro hoje. O que tem? Você sabe que depois de comer um brigadeiro, eu vou ter que correr pelo menos umas seis horas nessa ciclovia aqui pra emagrecer, né? Mais? Isso. Na última vez que eu vi você correndo, vi você parecer que era um patinete andando sozinha. Oh, ridícula. Saiba você que eu quero chegar na academia, eu quero ver a galera toda falando olá, chegou o monstro, chegou o monstro. Você sabe, é assim que eles falam pros sarados na academia. Aham. Gente, nossa. Acontece isso aí, querido. Tá vendo? Quando eu falo pra todo mundo que eu sou sarada, ninguém acredita. Mas eu quando chego no lugar, todo mundo fala, ah, chegou o monstro. Errada o monstro não tá. Bem, deixa eu me adiantar, vou lá buscar o leite condensado até. Esquece as suas. Oi, gente. Que isso? Oi, Deise. Deise de Deus, mas você tá gatinha, viu? Que isso? Pode falar alguma coisa. Cuidado, hein, Deise. Pra quem namora a Brit, eu não sei se isso é um elogio não, viu? Ô, patatinha, palhaça, vai onde toda maquiada assim? Vou no mercado, feia. É. Minha tia Geralda depositou o dinheiro pra comprar as coisas aqui de casa. Ai, gente, então bora. Bora fazer um churrasco, bora fazer um ratatá do churrasco. Bora, cara. Gente, eu não quero saber de churrasco. O que importa é que eu vou completar meu álbum. Nossa, pensa nela mesmo. Maicô, pelo amor de Deus, é agora que a mamãeira aquece de vez, hein? Ai, preciosa. Ih, menina, eu fiquei sabendo que só resta um prêmio. Ai, Maicô, vou no mercado contigo. Mas tô com a dor nas pernas, tu me empurrar no carrinho igual tu fazia quando era criança. Tá doida? Você sabe que carrinha de supermercado não tem suspensão. Desi... Ai, para de magnetismo. Deixa a vontade pra ficar, pra ficar. Os amantes se dão uma surra. Ai, Maicô, você fala do seu irmão. É pibis que tocar no bote. Tinha. Por que agora tu chamou a garotaria de gata? Desiane. Oi, Desi. Desi, corre. O que houve? Olha, completei todos os selos do meu álbum. Vou rasgar na cara da graça. Tá bom, e o churrasco? O que a gente pensa nisso? Olha só, eu vou deixar o álbum junto com as compras aqui, que eu quero ter o prazer de esfregar tudo na cara da graça. Oi, vizinha. Oi, tudo bom, amor? Ih, graça. Uma vaca. Acho que você se deu mal, hein? Por quê? Aqui, ó. O álbum da Deise. Todinho, completo. Ah, que legal. Parabéns. Ah, eu acho também um bobeira esse negócio de álbum, né? Acho que é uma coisa infantil, né? Ah, não acho. É bobeira mesmo. Tu acha pra mim, faz favor, um pratinho com uns bolinhos de camarão? Faz favor, catupiry? Espera, graça. Eu acho que tu tá assim um pouquinho acima do peso, não? Pra comer bolinho de camarão? Não acho, não. Porque os homens não reclamam. Os homens falam que eu adoro a graça melancia, porque ela pode dar pra mais gente. Porque é. Tá bom? Então, vamos lá fazer o tempo. Depois diz que eu não avisei, tá? Tá bom, fui ranha de bateria, moça. Sabia? Ah, é? Aham. Não fui de escola, porque eu ainda tava no grupo de acesso. Mas eu fui de um bloco. Qual bloco? Ou, minhoca da virilha. Tá bom? Era a medusa aqui, ó, na chubaca. Tá bom? É, já. Mãe. Tu pediu bolinho pra Keziane? Mãe, tu vai ter que pagar isso. Onde é que tu guarda o dinheiro que tu esconde? É no sutiã e no colchão ou onde? Aqui, ó. Na lembrança. Mãe, tu vai pagar isso, né? O que eu vou pagar? Tu acha que eu vou pagar alguma coisa? É triste. Eu não pago nem imposto. Eu vou pagar bolinho. O que você tá fazendo, mãe? Eu vou trocar. Eu vou trocar as duas cartelas. Você observa. A minha cartela tá com as coisas falsas. A dela tá completamente completa. Ela não vai nem perceber. Ô, mãe, isso que coisa feia. Você olhou no espelho? Ela não vai perceber. Mamãe, tu deixa de ser tonta. Tu acha que a mulher tá chegando aí que ela não vai perceber o que você fez? A Daisy não vai perceber. É o que você falou, graça. Repete. Eu não falei nada. Eu não sou a graça. Eu sou a entidade da graça. Eu sou o Pascolhido. Você tá doida? Pelo amor de Deus. Não, eu não sou... Eu não sou fêmea. Eu sou o Pascolhido. Eu vou buscar meu prêmio. Tá? Fazer o quê? Eu não entendi o que você falou. Ela vai buscar o prêmio dela, mãe. Eu vou buscar o meu prêmio, tá? Olha aqui, graça, seus bolinhos. É... Eu tô de dieta. Seguir teu conselho, tá? Não quero bolinho. Ah, mãe... O que eu vou fazer com isso aqui, graça? É... Tá tão cheiroso. Eu queria. Entra. Não tem bolo pra você. Você tá precisando perder um bocadinho de coisa só. Olha o Dinho. Oi, fala. Mãe, eu vou lá no campinho, tá? Levar essas encomendas. Eu lá atrás, não é? Olha, hein? Que nesse campinho se perde que não me volta com essa grama chamuscada, hein? Meu amor, a minha grama é a parada, tá? Eu me depilo com cera quente. Ah, tu é safada, né? Olha aqui, é cera quente mesmo ou é fria? Quente. Nossa, eu me depilo com cerol, sabia? Sério? Que isso? Não gosto de prestar atenção na conversa de ninguém, não, tá? Mas se quiser, eu tô vendendo cera quente, fria, creme depilatório. Eu não quero nada da tua mão. E quem tá falando com você? Tá falando com quem? Comigo? Não. Não, tá falando comigo. Tava esperando esse creme pra fazer a minha higiene pubiana. Ah, ela é dona da pubis vendendo coisas pubionas, né? Menina, e esse creme dela é babado. Gostou? Porque não marca, né, menina? Fiz o quê? A cavada? Fiz a cavada, não ficou nem uma bolinha, mãe. Ai, que ótimo. Nossa, incrível fazer um story aqui da marca da desgraça. Tá bom. Hallelujah, galera. Se liga só nesse jeans babadeiro que eu tô usando, todo personalizado. Se você quiser o seu, só mandar um inbox que a gente garante um desconto. Beijo. Olha o botão. Meu Deus do céu. Tá tendo uma loja aqui na porta do prédio? É. Sogrinha de Deus. Eu tô até precisando de uma calça nova. É que a minha rasgou quando eu e o Brit. Nós foi fazer a posição do cachorrinho. Não é que é, Brit? Cachorrinho não, posição do cão, né? Cadê minha tapioquinha? Ei, cadê o beijinho aí, cá? A tapioquinha assumiu a... Ô, a gente vai vender calça com enchimento de pênis. Ai, boa. É que a gente vende um enchimento de bunda pra poder dar uma... Mas tu não sabe de nada, tá? Melhor ter um pequenininho brincarão do que um grande bobarão. É, e eu sou um bobalhão mesmo, né? Não, tu é um brincarão. Mas depois a gente conversa sobre isso que eu vou lá ver o negócio da máquina. Ô, sogrinha. Oi. Eu acho que a senhora podia me dar um desconto numa calça jeans, por causa de que eu sou quase da família, né? É, mas eu não dou desconto pra mim. Família é filho. Porque me rende o Bolsa Família. Poxa, mãe, o Fravio tava querendo uma calça, mas ele disse que tá duro. Pode dar o desconto pra ele. Mas o Fravio não é seu filho. Mas me faz um. Gente, enfia a hipocrisia, né? Enfim, pega a hipocrisia e vai lá pra dentro da tua casa. Não tem nada o que fazer, não? Caramba, querida, tenho sim, tenho sim muito o que fazer. Que graças ao meu talento artístico no merchandising que a clientela tá lá em cima. Amor, eu sou uma atriz de mil faces. E vai estar aí com uma face só, gente, ó. Oh, mãe. Impressionante. Ô, Viço! Nossa história é coisa de filme, né? Ah, é mesmo. Alien e o Predador. Ai, mas bobeira aqui, ó. A máquina emperrou de novo. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, sinceramente, nada comigo tá... Impressionante, Doni. Mas é tu só invejosa do cacete. Tu fica a vida inteira lavando roupa aí e tomando conta da minha vida. Fazendo inverno... Não vai, tá? Não vai, ó. Beija no cu dele. É ruim, hein? Me dá água. Sentei aqui porque eu quero uma água tônica, porra. Não é água tônica, não. Tá, então me dá na normal. Eu vou fazer um livro... Oi, Dani, tudo bom, piranha? Como é que você tá? Eu vou fazer um livro. Aprenda com as graças. Saia da desgraça. Eu, Maria da Graça. Eu é que não compro esse livro. Tá. Quer saber? Não tô pra conversa hoje, não, tá? Só quero receber o que é meu. Curioso, né? Você sempre gosta mais de dar, mas é dão do que se recebe. E tu dá pro Moreira? Agora recebe, ó. A conta da pendura dele dessa semana. É impressionante. No caso do Moreira, eu só recebo a conta. Porque dar que é bom, não dou. Diferente do Canário, né? Que ele te dá, mas o que tu dá é chifre pra ele. Tá querendo dizer o que com isso, hein, Graça? Eu estou... Posso saber? Pode saber, sim, senhora. Estou querendo te dizer que se não fosse a eixo dele botar chifre na cabeça dele, ele não conheceria você pra botar mais chifre ainda. Oi. Oi. Tudo bom, querida? Tudo bom? O que é isso aqui? Na hora que eu falar tudo bom, eu vi. O que é isso aqui? Ah, isso daí é uma encomenda da Brit. Uns bem casados. Agora eu tô fazendo doce pra fora com meu primo. Ah, doce é pra fora, mas o que tu faz com teu primo é bem aqui dentro, né? Ai, Graça, quer saber? Cuida do que é teu, tá? Agora a Brit anda cheia de desejo. Mas a Brit sempre tem desejo desde pequenininha, né? Qual? Ser bonita. O que tu falando é do bem casado, Graça? Aquele bem casado é uma coisa que nem eu nem tu é, né? O canário é corno manso. E o Moreira tem um negócio que é manso, que não serve pra porra nenhuma. Agora o que eu tô preocupada, Pirão, é esse desejo de Brit. Agora tu vê... Pirão, se essa menina tá grávida ou... Já imaginou a Brit? Grávida, Graça, que coisa mais linda de barriga. Não, linda ela não vai ficar... Não tô nem preocupada com a barriga. Tô preocupada com o que vai sair dali com o vilso. Ai, Casio, olha, eu tô indo, viu? Que Deus te ilumine, viu? Que te conserve essa mulher guerreira. Depois eu pago tua conta. A conta? Porra, tô te elogiando, Piranha. Quero receber, Graça. É, Piranha, tem mais o que eu vi na cara. É saf... Puta safada! A gente tá tentando dar moral, não quer? Me paga o que deve. Eu não te devo, não. Quem deve é Deus. Ele não me dá dinheiro, o que eu posso fazer? Porra. Ah, pra porra. E tu também, sua Piranha. É, Piranha. E é só essa aqui. Fica com essa carinha que tu não tá fazendo nada. Puta safada também.